Três shoppings de Londrina se tornaram ontem pontos de vacinação contra a pólio. A ação da Secretaria de Saúde teve como objetivo melhorar os índices de imunização contra a paralisia infantil. Aproveitando o movimento do feriado, equipes da Secretaria de Saúde fazem plantão nos shoppings. É uma busca ativa com abordagem de pais e responsáveis. Muitas vezes é preciso usar ainda táticas de convencimento. Funcionou com o Miguel. Para os pais é um modo de não esquecer da vacina e sem prejudicar o passeio. Passear no shopping, a gente viu a campanha e resolvemos já vacinar. Aproveita que é mais fácil. Mais fácil, bem mais fácil. Facilita bastante, a gente já está aqui e já aproveita. Essa iniciativa é uma tentativa de melhorar os índices de vacinação contra a paralisia infantil. Que em Londrina estão um pouco acima dos 25%. Já que a procura está baixa, o jeito é levar a vacina onde o público está. E dependendo do resultado, essa ação pode se repetir já no próximo fim de semana. Analisar uma possível ação no próximo sábado. Aproveitar que nós temos a tradição enquanto londrinenses de passear nos shoppings, né? E me parece que foi mais uma iniciativa acertada da Prefeitura de Londrina. Na quinta e na sexta, a vacinação será feita nos centros de educação infantil municipais e conveniados. A Secretaria de Educação mandou o comunicado aos pais desta ação da Prefeitura de Londrina. Pediu que os pais enviassem, além da carteirinha de vacinação, autorização para que seu filho possa receber a vacina. Com isso, a Secretaria espera atingir uma parcela maior do público-alvo da campanha. Que são 30 mil crianças de 1 a 4 anos. Muitas vezes esquecem porque não conviveram com a paralisia infantil. Não sabem os males e os riscos dessa doença. E não sabem justamente porque as gerações passadas fizeram o dever de casa. Que era manter uma vacinação na casa de 90, 95% de cobertura. É só abrir a boca e receber as gotinhas. Vacinado e protegido, o Davi faz o convite. As pessoas podem tomar vacina. É para ficar igual o Hulk. Pessoal, então foram, só ontem, nos shoppings aí, nessa ação bacana, 633 crianças vacinadas. Isso é muito bom. 633 crianças vacinadas. Isso é muito importante, gente. Perdão, 635 crianças vacinadas. No sábado, né, que foram 533. Então, ontem, foram mais crianças vacinadas do que nos postos de saúde no último sábado. Por isso que o Felipe Machado falou aí que vai ter outra ação nos shoppings neste final de semana, a partir da 1h da tarde até as 8h da noite.